Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre violências no ambiente do trabalho. As atitudes que deixam o ambiente de trabalho hostil e muitas vezes passam despercebidas pelos empregadores e colegas são chamadas de violências no trabalho e é justamente para combater essas e outras práticas que o programa Trabalho Seguro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho elegeu as violências no trabalho como temática para 2018 e 2019. O tema foi escolhido para conscientizar a sociedade da importância de combater práticas de violência no ambiente de trabalho. Estão com a gente aqui no estúdio para falar sobre esse assunto o desembargador do TRT Ceará, Francisco José Gomes gestor regional do programa Trabalho Seguro e o desembargador do TRT Minas Gerais, Sebastião Geraldo de Oliveira gestor nacional do programa Trabalho Seguro. Sejam bem-vindos. Pessoal, uma alegria estar aqui. Ah, que bom. Então agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O cotidiano dos centros urbanos brasileiros tem ficado cada vez mais corrido e os trabalhadores que precisam gerenciar casa, família, finanças e outros aspectos da vida têm encontrado no local de trabalho uma demanda crescente por resultados. Mas essa exigência por produtividade além da capacidade do empregado tem um nome assédio moral, com consequências para a saúde da vítima. O assédio moral acontece de forma reiterada no ambiente de trabalho. Então o indivíduo não se expõe em um único momento. Ele se expõe em vários momentos em que ele é cobrado e essa cobrança às vezes ultrapassa o bom senso, ultrapassa o razoável. Os relatos de violência no ambiente de trabalho vão desde funcionários sobrecarregados ou subutilizados, xingamentos, chacota e até agressão física. Foi o que aconteceu com essa consultora educacional no seu primeiro emprego em uma loja virtual. Ela conta que foi pisada por um dos sócios da empresa enquanto trabalhava em uma demanda que já era além da sua capacidade. Um dos sócios, ele entrou na sala porque estava vindo uma pessoa que ia ver para consertar o ar-condicionado, que não estava funcionando bem. Quando ele passou, ele pisou na minha mão, realmente dando o passo e continuou como se nada tivesse acontecido, falou para o cara do ar-condicionado ali e voltou. E ele em nenhum momento nem olhou para trás, nem olhou para mim, não pediu desculpas. Foi como se realmente nada tivesse acontecido. Além da agressão, ela conta que era comum esse sócio humilhar a equipe, chamando os funcionários de inúteis. Cheguei a duas ou três vezes sair chorando porque você se sentia bem humilhada. Em situações como essa, a vítima tem muita dificuldade em fazer a denúncia por dois motivos. Primeiro, pelo medo de sofrer retaliação e perder o emprego. E segundo, pela ausência de material que comprove o assédio. É o tipo de situação que você tem que provar com testemunha, né? Porque não tinha gravação, não tinha filmagem, mesmo se tivesse, nem sempre é válido. Todo tipo de meio de prova legal é válido. Testemunha, WhatsApp, uma filmagem que ela possa dispor, outras pessoas que estiverem lá presentes. Testemunhas que até que tenham vivido essa situação na empresa, podem ser elementos. O que é que ela deve fazer? Ela deve pegar essa situação, no caso dela propriamente dito, como teve uma agressão física, fazer um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito. Porque o exame de corpo de delito, ele aprova quanto mais, quanto dente para provar essa agressão física. Segundo o advogado, a demissão por retaliação não poderia ser enquadrada como justa causa, devendo a empresa ressarcir todas as verbas recisórias. Mas caso tivesse como comprovar em juízo as agressões físicas e psicológicas, a jovem teria direito também a uma indenização de até cinco vezes o valor do salário que recebia. Hoje o parâmetro dessa condenação, ela vai de lesão leve, média, grave e gravíssima. E ela é sempre baseada no salário do trabalhador. Antigamente, o juiz aplicava essa punição, essa pena, esse dano a seu bel prazer. Agora não, agora ele está reescrito ao salário do que ela, com a limitação de até cinco salários da vítima. Os prejuízos financeiros podem ser ainda maiores, já que o funcionário exposto ao assédio começa a perder produtividade e frequência ao trabalho devido às doenças psicossomáticas que podem surgir. O importante para as empresas é detectar o problema o quanto antes. O simples fato de você tornar isso público, você permite que as pessoas se identifiquem dentro de um problema como esse. E uma vez que o indivíduo se percebe dentro de um problema, ele consegue verbalizar isso e procurar ajuda. Hoje, feliz e respeitada no seu emprego, a consultora educacional dá uma dica para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação que ela enfrentou há alguns anos. Vem indicações de pessoas que já passaram pela empresa, né? Hoje, com as redes sociais, tem muito grupo e tal. Não é coisa tão difícil de se fazer mesmo que você não conheça diretamente alguém. Doutor Sebastião, o que são essas violências no ambiente de trabalho? Olha, temos percebido nos últimos anos um movimento crescente de trabalhadores recorrendo à justiça, pedindo indenização em razão de assédio moral, assédio sexual, discriminação, metas abusivas, posturas de perseguição. E todo esse movimento gerou uma demanda de compreender o que vem acontecendo nos ambientes de trabalho, que o nome genérico para tudo isso são as violências no local de trabalho, que se manifesta das formas mais diversas. E o Brasil é um país violento, né? Basta verificar o número de assassinatos que ocorrem no Brasil, de estupros. E, de uma forma atenuada, isso também chega nos locais de trabalho. E temos percebido em muitas situações que trabalhadores são assediados pela chefia, pelo colega, mas especialmente pelo superior. E isso tem gerado adoecimentos, gerado baixa produtividade, elevado turnover do trabalhador, ele quer buscar um emprego onde ele seja mais respeitado, tornando o ambiente de trabalho um local hostil para trabalhar, um local não saudável para trabalhar. Por isso que o programa resolveu, nesse BN 2018-2019, levantar essa temática, compreender o fenômeno, diagnosticar o fenômeno, para propor soluções de enfrentamento e superação. Doutor Franzé, e na prática da Justiça do Trabalho, quais são os casos que são mais recorrentes? O que mais acontece com relação a esses tipos de violência? A gente nota uma crescente da violência no local de trabalho. Destaca mais a questão do assédio moral, ou seja, do chefe exigindo do seu subordinado metas abusivas, quase inatingíveis. Isso obrigando que o empregado tenha que se desdobrar, além do limite, para cumprir essas metas. Isso tem gerado um adoecimento, tanto material, como o psico dos trabalhadores. E aí, é importante ressaltar que esse tipo de situação não é benéfico nem para o trabalhador e nem para a saúde da empresa, não é isso, doutor Sebastião? Naturalmente, hoje, os estrategistas de recursos humanos e dos empresários percebem que se não houver um ambiente de trabalho com respeito, com dignidade do trabalhador, ele é pouco produtivo. O trabalhador não acaba se envolvendo emocionalmente com o trabalho e, diante disso, não há um progresso, não há um retorno, nem mesmo para o empregador. Por isso que é interessante que os empresários se preocupem de escolher gestores capacitados e o gestor de hoje não é aquele capataz do passado. A linguagem do passado era essa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não é mais assim, manda quem pode, mas só nos limites que pode. Ele não pode humilhar, não pode perseguir, não pode desrespeitar, porque a dignidade da pessoa humana que está ali presente merece todo enaltecimento. E a pessoa satisfeita no trabalho produz mais, dá mais retorno e acaba sendo um investimento para, a longo prazo, para o próprio empresário. O empresário, então, com visão de futuro, vai preparar gestores com esse tipo de pensamento. Doutor Franzé, e quando um trabalhador se vê diante de uma dessas situações que o doutor Sebastião pontuou, que tipo de atitude ele pode tomar e, no final das contas, que muitas vezes acaba gerando uma ação na justiça do trabalho? Então, o que ele pode fazer diante de uma situação dessa? O trabalhador pode reclamar dentro da empresa, se houver um canal de reclamações, por exemplo, da ouvidoria. Pode comunicar para o chefe do chefe. E não conseguindo resolver o problema, ele tem o direito de entrar com a ação. O trabalhista, buscando a reparação dessa lesão ao seu direito, tanto na reparação material, como na reparação dos danos morais sofridos pelo empregado em função dessa violência no local de trabalho. Ele pode ainda recorrer ao Ministério Público, fazer uma denúncia, recorrer à auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, para fiscalização, e ao próprio sindicato, indicando isso. As empresas mais sintonizadas estão criando canais e até incentivando para que o empresário tenha um retorno do que estão fazendo os seus gestores. E aí há uma questão que preocupa. Estudos têm indicado que 20% dos CEOs ou gestores, gerentes, são pessoas com transtornos mentais, são pessoas com psicopatia, são psicopatas ou sociopatas. De cada cinco, um tem essa característica. São pessoas altamente magnéticas, querem crescer na carreira a todo custo, envolventes, insinuantes. Aparentemente, o proprietário, o empresário, pensa que é o gerente que vai dar retorno, porque ele é ostensível, ele consegue resultado, mas a que custo? Então, são chamadas gestões tóxicas no local de trabalho. São pessoas que têm transtornos mentais mesmos. E esses transtornos vêm gerando todo esse adoecimento, conforme tem sido constatado. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as violências no ambiente de trabalho. Doutor Sebastião, o senhor veio à Fortaleza também para ministrar uma palestra, foi isso? E um dos pontos abordados foi o perfil desses gestores assediadores. O senhor podia falar aqui um pouquinho para a gente sobre esse perfil? Como eu havia dito, nem sempre o empresário se preocupa na escolha adequada dos gestores. E os gestores, os gerentes, são pessoas que serão confiadas a ele, pessoas, com todos seus anseios, desejos de crescimento, dever de realização. O trabalhador sai de casa para ganhar a vida, não para encontrar doenças. E muitas vezes tem ocorrido, no Brasil afora, especialmente, de gestores com perfis tóxicos. E segundo os estudos da psiquiatria, eles já foram identificados vários perfis. Um deles é o gestor perverso. O que é o perverso? Ele tem aquela estratégia de destruir o outro. Ele saboreia o aperto do subordinado. E não sente a menor culpa por isso. Há também o gestor narcisista. É aquele que atrai para si toda a visibilidade, todo o mérito do serviço é dele. Ele apresenta para os seus superiores todas as realizações como se fosse dele. E os seus subordinados são meras peças para ajudá-lo a atingir esse objetivo. É o narcisista. Tem ainda o paranoico. Ele é desconfiado de tudo. O paranoico, ele é inseguro e imagina que estão conspirando contra ele para derrubá-lo. E cria uma paranoia. E vivencia isso e desconfia de qualquer gesto, qualquer atitude. Se tem alguém lá esboçando um sorriso, eu falo, é a meu respeito que está falando. Com certeza o é. É o paranoico. Tem ainda o sádico. O sádico é um pouco diferente. Ele tem prazer de assediar. Ele saboreia aquilo. Sem culpa nenhuma, sem remorso algum. É o sádico. Tem o anancástico. É o que tem mania de perfeição. Faz e refaz. E exige, sem nenhum critério, é o anancástico. É aquele viciado em perfeição que é impossível para o ser humano, que nós somos naturalmente imperfeitos. E tem ainda o psicopata ou sociopata. Esse é um doente, especificamente. Ele é manipulador, é traiçoeiro, ele é insensível, indiferente ao outro. E são pessoas, todas elas, que costumam trazer inicialmente resultado para o empreendimento. Mas a longo prazo ele deixa um rastro de destruição. Por isso que ele vai ser lembrado como alguém que causou um estrago. E muitos processos na justiça. E por isso que ele não é um gestor recomendado para um empresário com visão de futuro. Doutor Franzé, e um trabalhador que se vê diante de um desses perfis de gestores. A gente falou no bloco anterior que ele pode recorrer à movidoria. Mas diante de uma ação trabalhista. Quem responde por esse assédio moral? Quem responde por esse assédio à empresa? O próprio gestor também pode responder no processo? Como é que funciona? Quem responde patrimonialmente pela ação é a empresa. A empresa que escolhe seus gestores é responsável patrimonialmente por suportar qualquer coordenação trabalhista, tanto de dano material como de dano moral. Obviamente que a empresa, diante desses casos, tem que tomar as medidas para melhorar os seus chefes, como é que pontuou o doutor Sebastião, ou trocar. Porque a média e a curto prazo pode ser que ele traga lucro para a empresa. Mas a média e a longo prazo, ele causa prejuízo, tanto material como moral, para os gestores e para a empresa como um todo. Qual é o grande objetivo do programa Trabalho Seguro ao escolher esse tema? Como é que vai ser a atuação aí nesse ano e no próximo relacionado a esse tema das violências no ambiente de trabalho do doutor Sebastião? Todos nós tínhamos uma visão assim, meio na penumbra a respeito disso. Nós queremos julgar claridade sobre o tema. Então vamos chamar os especialistas, os estudiosos, para identificar, para mostrar o assediador, mostrar o malefício que ele provoca, as doenças, o volume de afastamento por depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse, é muito grande no Brasil, já é o terceiro grupo de afastamento nas estatísticas oficiais da Previdência Social. Causa um prejuízo enorme para a empresa, prejuízo emocional para o trabalhador, baixa produtividade para o empreendimento e causa ações na justiça. É verdade que até o empregador pode entrar com uma ação chamada regressiva para cobrar desse mal gestor o que ela desembolsou. Mas isso nem sempre é feito, nem sempre tem sido indicado. Então é preciso que os responsáveis, os empregadores, tomem atitude para mostrar uma filosofia, os princípios que orientam o comando daquela empresa. Claro que todo chefe pode mandar, todo chefe pode cobrar, pedir relatórios, pode fiscalizar, ele só não pode respeitar, não pode humilhar, ele não pode perseguir, porque aí ele está extrapolando o poder diretivo que a lei lhe confere. Esse tipo de violências, elas acontecem tanto no setor público quanto também no setor privado. E como é que fica essa questão? A gente fala muito aqui de empresa, mas como é que fica essa questão no setor público? Como é que fica o trabalhador que vivencia essas situações trabalhando no ambiente público? A violência, ela não escolhe lado. A violência ocorre tanto na empresa privada como no serviço público. Como bem colocou o doutor Sebastião, nós estamos tentando desanusiar esse assunto, que é um assunto tabu. E a ideia também no serviço público é a gente discutir com mais profundidade, procurar soluções. Porque tanto aqui como lá ocorre muita perseguição, muita violência. Assédio moral, assédio sexual, esses tipos de assédio que o doutor Sebastião colocou, o chefe perseguidor, o chefe sádico, o chefe que impõe metas inalcançáveis para a busca de melhorar a sua posição dentro da empresa ou dentro do órgão que trabalha. Então a ideia é clarear. A ideia do Programa Trabalho Seguro é tornar isso claro para que as pessoas entendam que estão sendo violentadas e diante da violência procurem mudar, para que as pessoas procurem ser felizes. Porque o trabalhador trabalha por necessidade e ele tem o direito também de ser feliz no trabalho. Como é que está sendo a atuação do Programa Trabalho Seguro nos TRTs? São ciclos de palestra? O que vai acontecer durante esse período? São 24 TRTs no Brasil e cada TRT tem dois gestores. Aqui no Ceará é o desembagador Franzé e o juiz Rebonato. Eles certamente têm metas a cumprir traçadas no Programa Nacional e dentre eles, especialmente o debate público, chamar os especialistas, reunir pessoas, conscientizar. Porque esse assunto, enquanto não pararmos para colocá-lo em evidência, a gente não vai perceber a sua importância e o malefício que vem causando. Especialmente no Brasil, quantos séculos tivemos aqui de escravidão, quantos séculos de servidão, dessa postura, essa postura do mando sem limites, indiferente à atitude e ao sofrimento do subordinado, causando grandes malefícios. Então, essa tomada de posição, especialmente pelo esclarecimento, o Programa Trabalho de Segura é isso, o juiz não fala só nos autos, ele fala com a sociedade, ele fala com os parceiros sociais, ele interage para colher informações dos especialistas, difundir informação, essas informações para todos os interessados e para o próprio magistrado, quando for apreciar um caso, ele entender o que é possível, o que deve ser feito, o que deve ser reprimido. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o Programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as violências no ambiente de trabalho. Dr. Sebastião, o que diz a legislação, o que existe hoje de legislação sobre esse assunto relacionado às violências no ambiente de trabalho? Até então, parece que a sociedade era indiferente às violências, mas ultimamente têm surgido normas, regras para combater a violência no local de trabalho. Uma delas, que foi muito importante, foi em 2015, quando o Brasil aprovou a Lei 13.185, que é a lei de combate ao bullying. O bullying é o assédio, de alguma forma. Uns chamam assédio, bullying, acosto moral, assédio moral, mas são mobbing, são nomes diferentes para o mesmo fenômeno, não desrespeitam o trabalhador no local de trabalho. E essa lei do bullying indica que essas atitudes não são aceitáveis. Começou o bullying mais no ambiente escolar, mas a própria lei diz que ela se aplica em toda a sociedade, inclusive coibindo o cyberbullying. Há pessoas com mensagens intrusivas, alteram a fisionomia. Analisamos um caso, por exemplo, que um colega alterou o rosto, colocou o rosto de uma colega de trabalho no corpo de uma atriz de filme pornô e divulgou na empresa. Causou um grande prejuízo e sofrimento para essa trabalhadora. Cyberbullying. E isso está proibido, vedado expressamente na regra. Então é preciso que se divulgue a lei do bullying, demonstrando que ela gera sanções, gera indenizações. E esse trabalhador pode ser punido, porque agora tem uma regra, tem uma lei. Não é simplesmente uma ideia, não. É uma regra, ela deve ser implementada. A OIT colocou na pauta de 2019, já a segunda votação, para aprovar uma convenção internacional de combate às violências no trabalho. Aí já é uma regra de âmbito mundial. E a própria ONU, na sua meta para 2020, ela indica o combate à violência nos locais de trabalho. E esse combate à violência passa especialmente pela conscientização. É preciso retomarmos, é preciso indicarmos o caminho do cultivo da paz. Aliás, quando está lá no Novo Testamento, bem-aventurados os mansos e pacíficos, os pacificadores, que eles herdaram a terra, está dizendo o seguinte, na linguagem do Novo Testamento, só aquelas pessoas que têm essa mansuetude do cultivo da paz é que vão triunfar no futuro. Porque o violento é um tosco. O violento é animalesco. Ele é primitivo. Então ele impressiona no primeiro momento, mas não resolve a longo prazo. A violência é uma maneira de resolver tudo fácil a curto prazo. Com a violência você parece que encontrou a solução, impôs a solução, mas ela não tem prevalência a longo prazo. Porque não contou com a adesão dos demais, ela foi imposta, mas não houve ali a quiescência dos envolvidos. E por isso que é um método tosco de solução das pessoas. Então essas pessoas violentas, primitivas, estão perdendo espaço. Porque elas iludem muito e o resultado é complicado, vem o adoecimento, vem a revolta, falta de comprometimento, prejudicando a produtividade da empresa. Essa lei, a lei do bullying, quais são as sanções, para que as pessoas possam entender que tipo de penalidades elas podem sofrer a partir da lei que agora é vigente. Primeiro a indenização, que é um comportamento, a indenização. E a indenização tem custo para o empregador. E os advogados hoje em dia já estão cientes disso. O volume de demanda é grande. Os pedidos de danos morais ou danos extra-patrimoniais na justiça cresceram muito. E agora, com a reforma trabalhista, foi criado o dano existencial. Que é diferente um pouco do dano moral. Se aquele comportamento atinge de tal forma o trabalhador adoecido, que o projeto de vida dele fica comprometido, ele vai ter que readequar seus planos, seus sonhos, a sua agenda de vida, ele sofreu um dano existencial. Então, isso hoje em dia está na lei, é expresso. Cabe indenização por isso. Logo, como eu disse no início, o empresário com visão de futuro vai ter que investir nisso. Porque oferecer um cargo para conduzir um setor da empresa a um gestor despreparado é um grande risco que está colocando no seu empreendimento pelos estragos que o gestor tóxico pode provocar. Doutor Franzi, até o doutor Sebastião pontuou aqui a questão do cyberbullying, que a gente também tem que fazer o alerta que esses tipos de violências eles também podem ser cometidos por essas ferramentas que existem hoje. Elas também são consideradas violência e também tem punição a partir disso? Também. Toda e qualquer violência ela é apurada e pode ser sancionada. Não só pode como deve. O trabalhador tem que ter a consciência de denunciar a violência. Porque ele tem direito a um ambiente de trabalho sadio e seguro. Ele tem direito à felicidade. Ele tem direito à paz. Isso é um direito dele. Se alguém, de alguma forma, faz com que ele perca esses direitos que são direitos humanos, ele tem direito a haver reparado essa lesão e, consequentemente, a justiça tem o poder de condenar a empresa e reparar o dano sofrido pelo empregado. E aí a gente entra até na questão de e-mails, mensagens. É chamado, na linguagem da lei, de mensagens intrusivas, desrespeitosas. Há ainda outros projetos de assédio moral, mas essa lei já resolve. A justiça já vinha julgando isso com base em princípios. Começamos com o assédio sexual, que hoje é tipificado como crime e ainda existe, mas a partir do momento que foi criminalizado, atenuou. E o assédio moral, que não é tão ostensivo, mas também causa muitos danos. A chefia que tem aquela preferência por um para isolar o outro, o tratamento não profissional, e aí está afetando a dignidade daquele trabalhador prejudicado. Ok. O nosso tempo acabou do programa de hoje. Eu quero agradecer a presença dos senhores aqui no programa. E eu quero só lembrar uma frase de Mahatma Gandhi que cabe bem para esse encerramento. Diz Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Ok. Muito bem, mensagem. Obrigada. Obrigada, doutor Franzela, doutor Sebastião. Obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais. Transcrição e Legendas